Vem com o Guilherme Ferre Sofrer, quer ser que maltrata Procura-se um sentimento Que foi visto por último, já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Eu te amo depois da noite Que ultimamente não volte Se foi dormir, ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Tô batendo até na foto aleatória e agilhando Mas essa saudade só que tô carregando Enquanto você devem tá caixando bateria com outro pulando Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo até na foto aleatória e agilhando Mas essa saudade só que tô carregando Enquanto você devem tá caixando bateria com outro pulando Com outro pulando Gói demais! Meu coração não aguenta coisa dessa Ô sofrência! Olha se for dormir, ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Tô batendo na tela foto aleatória e agilhando Mas essa saudade só que tô carregando Enquanto você devem tá caixando bateria com outro pulando Eu tô com saudade do seu digitando Tô batendo na tela foto aleatória e agilhando Mas essa saudade só que tô carregando Enquanto você devem tá caixando bateria Eu tô com saudade do seu digitando Tô batendo na tela foto aleatória e agilhando Mas essa saudade só que tô carregando Enquanto você devem tá caixando bateria com outro pulando Com outro pulando Sim! Alô Carlos, alô Minhoa, turma boa da Superá Formaturas Sim! Alô Barreira Produções, alô Pedigão, turma boa de Alagoas, tamo junto! Alô Grego, meu filho! Alô Grego, meu filho! Alô Grego, meu filho! E em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá paninho No meu sistema coração curto, sigo e tô E até mais eu repensar o meu lema de ser 99,99 sabor de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema É que com ela, só com ela e o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando meu sono É a razão pensar que não, mas meu coração tá surdo Meu lema é apego, mas eu tô pedindo apego Basta só lembrar do cheiro e do gosto, te quero mais Ela chegou de jeito desconfigurou inteiro e disse Agora o que tu faz? Tá cheio de piranha, gente, é só um bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô indo na piscina do mano Quem conhece o maloqueiro sabe que o pai rodou Botou nas curvas das bandidas que jamais me manipulam O coração como eu espero As travesuras, eu checo tipo cama Sou travessurada, ela não surta o coração até enlouquece Botou nas curvas das bandidas que jamais me manipulam O coração como eu espero As travesuras, eu checo tipo cama Sou travessurada, ela não surta o coração até enlouquece Alô, Léo, C.D.S., Aldinho, C.D.S., parceiro E.T.N. Gravações 9,4, C.D.S. O vento dá de frente, pulseira da Pandora Tirado meia hora da cara das invejosas Os flechas lá não importam, sabe que é gostosa E com o ferangulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da panina O meu sistema coração conseguiu e tô E até mais eu repensar o meu lema de sangue 99,99 sabor de vagabundo Botou nas curvas das bandidas que jamais me manipulam O coração como eu espero As travesuras, eu checo tipo cama Sou travessurada, ela não surta o coração até enlouquece Botou nas curvas das bandidas que jamais me manipulam As travesuras, eu checo tipo cama Sou travessurada, ela não surta o coração até enlouquece Quer ser minha atriz na dama de vermelho Passa na frente do bonde Jogando cabelo no Insta, manda foto Na frente do espelho, whisky gelo No copo linda, louca e mandando beijo Tipo MC, toco trip na hora Só vinha, me ama, elas me acham Podem se rolar, expressa Gente, quantas horas essa Porsche macana Deixa eu gastar só a minha cara de trás Deixa eu apaixonado, as gatas do Morumbi Vai pra balada, esses vicos sujos Querendo que eu caia, eu sempre guiando Em todas as barugadas Cibucana, whisky com gelo de coco Boto pro Insta só pra espantar os invejosos Deixa os menores rouca, já que nós tamo com o topo Vou redudar na época, eu fico bandida Só pra tapar os olhos Cibucana, whisky com gelo de coco Foto pro Insta só pra espantar os invejosos Deixa os menores rouca, já que nós tamo com o topo Vou redudar na época, eu fico bandida Só pra tapar os olhos gordos Quer ser minha atriz, minha atama de vermelho Passa na frente do bonde, jogando cabelo No Insta, manda foto, na frente do espelho Whisky gelo no copo linda, louca e mandando beijo Chegou o MC, toco o trip na hora As alvinhas me amam, elas me acham foda Esse rolo é o ex-presidente Quantas horas se aposta e macana, deixa gastar só Vem a cara de traga, deixa o apaixonado Que exato do moro, me volta a balada Esses vicos sujo, querendo que eu caia Eu sempre guiando Desce vulcanas, whisky com gelo de coco Boto pro Insta só pra espantar os invejosos Deixa os menores rouca, já que nós tamo com o topo Vou redudar na época, eu fico bandida Só pra tapar os olhos do corpo Desce vulcanas, whisky com gelo de coco Boto pro Insta só pra espantar os invejosos Deixa os menores rouca, já que nós tamo com o topo Vou redudar na época, eu fico bandida Só pra tapar os olhos do corpo Alô, Jânio Solguez Vou na recorba Alisson do posto, Lucas Marques Parceiro Márcio Boba E vou ler os produções, juninho shows Baneado Freitas Eu só não posso sofrer mais por você Porque eu tô preso numa gaiola E assim eu não fico não Pedro Cedes Tá Já tô despedindo Só não precisa ligar mais cem vezes Já tô quase Será Que dá pra se falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha E tão te ouvindo É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto Deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Aô Lucas, alô Saulo Turma da Affinity Integral Mix, Marquinhos e Meleto Aracel Batrões Zé Nunes, Zé Henrique Nunes Tamo junto E tá Já tô despedindo Só não precisa ligar mais cem vezes Já tô quase Será Que dá pra se falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha E tão te ouvindo É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto Deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Alô Diego CDS Tutu CDS Tua turma que divulga aí nosso trabalho Vem comigo Alô Marcinho Sauroso Minha turma de floresta, meu Pernambuco Tô chegando aí, viu Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Casadeirinha dos roteiros Tava quase esquecendo do gosto do Jack Daniels Branta cerveja, puro mal de velho ou barulho Eu juro nunca mais, por ali eu saio no dedo Quero falar a reboada, vem multiplicar Comprar o dó de rã, virar mal do raparigueiro Se for pra viver de amor Eu casei mais uma vez com a reboada Só eu e ela, dez a dez me palhaçada Cancei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não Brambinei, sonho da mulherada Clamou aqui no tempore na cama Eu dou aula, só vem Prazer aqui na fata Que agora é só love, let's go Cachorra! Alô meu amigo Geraldo Estrela Vem com o GF Pagina Piseiro Forro Nordeste Vaquejando é filho da oficial Ai, que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Da asaqueirinha dos rodeios Resenta tava quase esquecendo do gosto do Jack Daniels Branta cerveja, puro mal de velho ou barulho Eu juro nunca mais, por ali eu saio no dedo Quero falar a reboada, vem multiplicar o dinheiro Comprar a dó de rã, virar mal do raparigueiro Se for pra viver de amor Cansei, mais uma vez com a reboada Só eu e ela desata e sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não Brambinei, sonho da mulherada Clamou aqui no tempore na cama Eu dou aula, só vem Prazer aqui na fata Que agora é só love, let's go Cachorra! Alô Rafael, paixão Peu da uva, gigante e gringli É os irmãos do moído Bora até o praíso Juca Lira Guilherme Fé Até parece que eu já te amei em outra vida Me diga quem é você O teu sorriso tem um detalhe que me prende Eu não vejo saída Deixa esse beijo dizer Isso é amor Em mim 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 isso é amor É o Guilherme Fé Vem com Guilherme Fé Até parece que eu já te amei em outra vida Me diga quem é você Me diga quem é você O teu sorriso tem um detalhe que me prende E eu não vejo saída E eu não vejo saída Deixa esse beijo dizer Isso é amor Isso é amor Em mim isso é amor Em mim isso é amor É o Guilherme Fé É o Guilherme Fé Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo som quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Alô JP Alô JP Lentes da tal Tem que respeitar, baby Vem Vem com o Guilherme Fé Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Alô Tom Recomba Vai ver, fiz nossas malas Que o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Vou pegar pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes a pode estressada Às vezes carada Vou lá preparo chá Só pra te ver sorrir Comprei o áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Vem Vou pretar Quando lembra das tetas Na primeira gaveta Tem nossa só Tem toda parte do nosso planeta Desenha com caneta Nós dois a berineta Vermelho sangue E eu te tô cabelo Olha, rasgando a cidade Toda na madrugada Pra marcha lenta e a vida Vou sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola A gente namora Não temos cê pra perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu curso de Pandora Sua mentira história E eu venci Foi você Que sempre fez questão de tá perto Alô, minha turma de Natal Alô, minha turma de Natal Olha, Mago Santiago Foguinho, raparigueiro É o nome dele Guilherme Ferri Isso é Guilherme Ferri Olha, meu bem As vezes está arado Eu vou lá Preparo o chá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Estourado, bebê Vem, vem Vem, vem Vídeos musicais Vem, vem Vem, vem O meu desafio O meu desafio É ficar quietinho Vai ser teu amigo Vai ser teu amigo Vem, vem Toma, toma Toma, toma Toma, minha filha Alô, galeguinho das encomendas De fernete Alô, agarras É que você está bem Botando pra balançar Valeu, Oliveira Meu dançarino estoura Ai, Guilherme Ferri Tô, tô cansado dessa vida Acordo de ressaca todo dia E adeus, bebida Falada zero, coisa errada Eu quero a vida sossegada O meu desafio É ficar quietinho Vai ser teu amigo Que chama Com a novinha Me querendo na cama Quando eu vejo Eu já tô na putaria Toma, toma, minha filha Vai ser teu amigo Que chama Com a novinha Me querendo na cama Quando eu vejo Eu já tô na putaria Toma, toma, toma Toma, toma Vai ser teu amigo Que chama Com a novinha Me querendo na cama Quando eu vejo Eu já tô na putaria Toma, toma Toma Ah, ah, ah Vem com jeito, é assim Quero ver só balançar Eu tô todo monte de custódia Ah, ah, ah É o que der me ferro Botando pra balançar Que isso? Que bandida! Bandida Não ligue mais pra mim Bandida Esse é o nosso Que acabou De amigo você Brincou de amor Uh É o melhor É o melhor Por que você fez isso comigo? Jogou meu coração no lixo Não teve coragem de negar na minha cara Mas o que eu não vejo o corpo vem e fala Se era pra trair, viver na bagaceira Pra me iludir, fazendo essas besteiras Porque tu não ficou solteira Bandida Não ligue mais pra mim Bandida Esse é o nosso Que acabou Te amei, você Brincou de amor Bandida Não ligue mais pra mim Bandida Esse é o nosso Que acabou Te amei, você Brincou de amor Uh 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 Alô, tutu, tini, custódia Esse é pipoco, bebê É o que deve ser Por que você fez isso comigo? Hoje eu pude meu coração no lixo Não teve coragem de negar na minha cara Mas o que eu não vejo o corpo vem e fala Se era pra trair, viver na bagaceira Pra me iludir, fazendo essas besteiras Por que tu não ficou solteira? Oh, bandida Não ligue mais pra mim Bandida Esse é o nosso Acabou Esse é o nosso Te amei, você Brincou de amor Oh, bandida Não ligue mais pra mim Bandida Esse é o nosso Acabou Te amei, você Brincou de amor Uou 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 É o Guilherme Ferri Baby Grande topia Vê se tá pra joias produções Alô, Javô e Gás Meu vídeo de ouro É que eu te dava Amor, você me dava trabalho Eu queria romance Tu só dá pro vapor O jogo vira Agora eu tô diferente Cansei de te dar bola Agora a bola pra frente Não parei Tão batendo grave Você não passou De um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me arrasei Quase que eu sinto Só falta mais Hoje tu quer rever Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sobrebebe Eu quero curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir É que eu te dava moça e me dava trabalho Eu queria romance Tu só vá pro vapor O jogo vira Agora eu tô diferente Cansei de te dar bola Agora a bola pra frente O paredão batendo grave Você não passou De um quase Quase que eu não esperei Ou quase que eu me arrasei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje tu quer quer rever Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Eu te dei love, love Alô, meu amigo Neto Tapajões Bruno Tapajões Bora calhar Um grande amor Não morre, ele adormece E a saudade é um despertador Quando ela bate O sentimento inverte Vai fazer esse frio virar calor Não quero que você mudie A cor do seu cabelo Nem entre no crossfit Pra tentar me agradar Você já é perfeito Então se olhe no espelho Não quero outra versão De você Deixa como está Eu mudei nada do seu jeito É só uma paz e vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente reapaixona Alô, meu irmão Não mudei nada do seu jeito É só uma paz e vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente reapaixona Alô, meu irmão Alô, Rui Essa é pra lembrar O atutute de custódia Isso hoje é Eu quero que você mudie A cor do seu cabelo Nem entre no crossfit Pra tentar me agradar Você já é perfeito Então se olhe no espelho Eu quero outra versão De você Deixa começar Não mudei nada do seu jeito É só uma paz e vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente reapaixona Não mudei nada do seu jeito É só uma paz e vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente reapaixona Não mudei nada do seu jeito É só uma paz e vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente reapaixona Não mudei nada do seu jeito É só uma paz e vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente reapaixona Alô, J.V. do Queijo Olha, Pedro Maros Melhor divulgado estourado Alô, Alisson do Posto Lucas Marques Meu amigo André Paraíso Júlio Paraíso das Frutas Juca Lina Gabriel Cedês Maranato Produções Vem com o Gesso Alô, Clipes, Vídeos Vídeos musicais, música e show Meu parceiro Léo Cedês Aldinho Cedês Vem com o GF Um 21 e ponto Primeiro encontro Só tinha 5 pontos Ela é classe A Pra impressionar O que é que eu compro Eu me arrumei Eu me perfumei Eu quase pirei Já sei Não quis ser clichê Pra ganhar você Fiz o que ele não fez Eu não levei Boquê de flores Levei long neck Toda santinha quer amor Depois que bebe Não levei Boquê de flores Eu levei long neck Ela gostou E já tá pedindo Fim, GF Repete Não levei Boquê de flores Levei long neck Depois que bebe A santinha desce, desce Ela desce, desce Ela desce, desce Depois da longa E a novinha desce, desce E ela desce, desce E desce pro GF Depois da longa E a novinha desce, desce É o que deve ser Alô, Júlio e os CDs Lili e Guionich Meu parceiro Lulinho de floresta Tamo junto e misturar 21 e porto, primeiro e gosto Só te asso e conto Ela é classe A pra impressionar O que é que eu compro Eu me arrumei Eu me perfumei Eu quase pirei Já sei Não quis ser clichê Pra ganhar você Fiz o que ele não fez Não levei Boquê de flores Levei long neck Toda a santinha quer amor Depois que bebe Não levei Boquê de flores Levei long neck Ela gostou e já tá Marcando um repete Não levei Boquê de flores Eu levei long neck Depois que bebe A santinha desce, desce Ela desce, desce E ela desce, desce Depois a longa e a novinha desce, desce E ela desce, desce Ou desce pro GF Depois a longa e a novinha desce, desce Ela desce, desce Desce, desce, desce Depois a longa e a novinha desce, desce Ela desce, desce Ela desce, desce Depois a longa e a novinha desce, desce Alô, Bruno Magrão, meu parceiro Tibério É o Pernambucano americalizado Sim Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba a sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, desvia aí com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo suando, amando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Alô, Juírio, CDs Andrade da Lourdes, Bugido Cavaco Mil que vinte, os musicais Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Beba a sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, desvia aí com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama Olha como outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Alô, Rodrigo, CDs de Pedreiras Seu GF Bruno Atualizações Gabriel Cedez Andrade da Ops Bebe, bebe Ah, bebe Que nome do Pau Meu nome de Arine Music É o Guilherme Ferre Bebe, bebe Alô, barriguinha Chora não que ela volta, barriguinha Isso é o GF É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade E mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade E mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais duas vezes tentando acertar E não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixa Não basta culpar Já estou preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Eu vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixa Não basta culpar Já estou preparado Que na vida nem tudo é pra sempre É melhor chorar Por amor Do que nunca ter amado Vem no Fozzi Pra relembrar Vem, vem, vem Chama a sanfoninha Alô gigante Alô grilinho Essa aqui é do nosso tempo Tô vivendo por viver E como dói meu coração Não foi eu que procurei Aconteceu que está matando de paixão Eu tô vivendo por viver Ai, como dói meu coração E não fui eu que procurei Aconteceu que está matando de paixão Eu quero Eu amo Você Eu quero Eu amo Você É coxizinho Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Alô meu amigo Você sabe dizer Você foi embora Você foi embora Sem ao menos Depois que vai Depois que vai embora Mas por favor vem agora Eu preciso de você Eu preciso de você Vem Olha dentro dos meus olhos E dizer que eu quero Ai, como dói meu coração Que não vi Olá tudo hoje, em nome de tua preferência Itapajós Produções, é o Guilherme Ferme Alô, já vou ligar